Vou fazer um vídeo aqui hoje um pouco sobre a minha visão, meu ponto de vista, o que que eu acho e o que eu penso sobre a situação da pecuária esse ano gente, em 2024, tá? Nós iniciamos o ano agora e não é só aqui em Tocantins, mas em vários estados, ou em quase todos os estados do Brasil houve uma grande mudança em relação às questões hídricas, em relação ao clima, o tempo, o jeito que era antes e o que é hoje, está muito mudado gente, muito mudado, tá? Aonde chovia pouco, está chovendo demais, ou aonde chovia de uma forma agora está chovendo de outra, ou de mais ou de menos, tá? E aqui na região de Tocantins, Pará, acho que subindo aí para a Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e vários outros estados cara, está muito diferente gente, está muito difícil, né? Não está chovendo como era, chovia antes, tá? Região parece que de Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado, lá já está se perdendo as coisas, é com água em algumas regiões, para Santa Cantarina, Rio Grande do Sul, enfim, ali para aquelas regiões, né? Vejo dizer que na região de São Paulo, tenho muito parente e amigos lá, e diz que lá está fazendo calor é muito quente, um calor mesmo, apesar de tanta divulgação sobre calor, e termina as pessoas começam a achar que dizer que está acontecendo, porque de tanto ouvir notícias, tá? Mas não é apenas notícias não, é de fato, parece que está realmente estranho esse ano gente O que que acontece? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que o pior ano que o setor agropecuário vai viver, é esse ano, né? Nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos aí, eu acho que esse vai ser o pior ano que nós vamos passar Eu digo nós, não sei se eu posso me colocar como estando no meio, né? E eu não digo exatamente a criação de gado, gente Eu me refiro, é de uma forma geral, tá? É todo o setor, aqui por exemplo em Tocantins, aqui próximo de Araguaínas Tem todo ano umas plantações de soja O pessoal faz umas plantações de soja ali, estão iniciando, está há pouco tempo que vem essas plantações E esse ano, nós estamos agora já no mês de janeiro E nem sequer fizeram a plantação, gente Não fizeram plantação ainda lá, tá? Passaram o dessecante, para você ter ideia Mas não continuaram, não deram continuidade Porque não tem chuva suficiente para nascer Esse ano nós não estamos vendo Ó, está verde, está bonito, né? O mato, está bonito, ó Pastagem, lá onde tem pasta, aqui tem mato, ó Olha o mato, está bonito, tem pasta também e está bonito Mas para juntar água ou para nascer semente, né? Plantações Não tem aquela chuva constante O suficiente para germinar Ou germina por a metade Então o que acontece? Todos os setores, gente, de soja Já tem muita soja perdendo aí de mundo afora, tá? Tem muita soja perdendo Plantação de milho não vai nem ter, né? Porque se planta primeiro a soja Colem a soja e depois vem milho, tá? Em alguns lugares é assim Em outros lugares, planta milho para uma safra Depois planta outra, né? Mas o que acontece? Não tendo soja, não tendo o milho, né? Milheto, sorgo Que são, na verdade, suplementos para a pecuária Além das exportações Cara, eu não vejo Eu não vejo condições de ter um bom ano, não Eu não vejo condições nenhuma De nós poder dizer assim Não, é... Vai dar certo Vai ficar bom Vai ser bom Não tem condições, gente E o que que... Aí vem aí a questão E aí é onde vem na minha mente o quê? Um pensamento aqui, gente, ó Vai vir a seca Logo mais, né? Um estiagem, vamos dizer assim Porque já tem pouca chuva Então quando iniciar o período de seco De estiagem, pelo amor de Deus Já vai entrar a seca, praticamente Aí vai acontecer o quê? Muita gente vai tirar o gado Já estão tirando, tá? Já tem muita gente tirando gado Eu vi o pessoal sempre falando Não, já está... Desde não sei quando Que estão tirando o gado para fora Estão vendendo... As vacas estão acabando... Não, gente Ninguém estava acabando com as vacas Lá para 2021 Nem nada, não Agora sim Agora de 2024 por diante 2023 ainda para 2024 Já começaram Agora sim O pessoal vão tirar vacas, tá? Aí o que que eu vejo? Eu imagino aqui Que vai ocorrer Um... Uma queda no preço do gado Repentinamente E local, tá? Alguns locais onde tiver muita gente Vendendo, tirando Agora de mês de junho para frente Até dezembro talvez Não vou falar data, tá? Eu estou falando data aqui Só para deixar aqui Mas não tem nada a ver com data É com acontecimentos, né? Então logo nos primeiros dias aí De aperto Muita gente vai tirar o gado E vai vender Porque falta de pastagem Falta de água, tá? Então o preço cai Aquele preço local, né? Na região Pode ser que lá mais adiante Aí mais para fora Mais distante Esteja na tabela, né? De preço lá em cima Mas de cara Na região local Onde tenha muito gado Sendo vendido Que é... Todo mundo sabe Que é oferta e demanda Quem precifica, né? Então o preço vai dar uma caída Só que é o seguinte, gente Após essa situação Depois de passar aí Logo esse embalo E todo mundo tirar A maior quantidade de gado Que parar, né? Que é estacionar E não tem mais ninguém vendendo Porque não tem Quem tinha de tirar Já tirou Aí, meu irmão Aí eu vou te dizer Uma coisa, cara É... Aguarda Aguarda Para vocês verem O que que vai acontecer Com a pecuária Nesses próximos De um A dois anos De vinte e cinco A vinte e seis, tá? De dois mil e vinte e cinco A dois mil e vinte e seis Daí para frente Vocês esperam Para vocês verem O que que vai acontecer Com o preço da roupa do gado Se continuar assim, tá, gente? Aí eu falo as coisas Depois a pessoa Ah, mas tu falou Que isso ia acontecer Que ia... Eu não estou falando Que vai acontecer, né? Estou dizendo que se É... Continuar Do jeito que está Um ano E terminar desse jeito Sem ninguém colher nada E de repente O ano que vem Se repete Essa mesma situação Descontrolada E meu amigo Não temos Não temos É... Não esperamos Nada muito bom não, gente, tá? Eu No meu ponto de vista Nós estamos aí Prestes A passar por uma situação Muito difícil, cara Muito difícil Mas É aquele negócio, né, gente? A gente tem que Aproveitar E se precaver, tá? Aproveitem todo mundo E vamos se precaver Façam o possível Pra Se aguentar Se tiver como aguentar Os teus animais Na propriedade Aguenta Aguenta Porque logo mais Talvez você vai ter Um bom retorno Se ver Que não vai aguentar Então aproveita E tira Uma certa quantidade Enquanto As coisas ainda Estão boas, né? Eu mesmo, por exemplo Não sei como Que eu vou fazer Porque eu não tenho Pastagem Pra todos os meus animais Pra retirar agora Tá difícil de retirar Porque As vacas estão paridas E não se consegue Um bom preço Pelo gado parido Aqui só se vende Se for os animais Já prontos pra abate, né? Animais paridos Não vai vender pra quem, né? Animais magros Vai vender pra quem? Então Tá meio difícil Meio complicado Mas nós vamos levando Gente, tá? 2024 tá aí Vamos aproveitar E é assim, ó Quando vem situação difícil Eu já vi Muito um ditado Muitos já ouviram, né? Que diz assim, ó Enquanto uns choram Uns choram O outro vende lenço Então vamos aproveitar E vamos procurar ser, então O vendedor de lenço Tá, gente? Procura ser o vendedor de lenço Ao invés de ser O que vai chorar E bora simbora, gente Tô aqui Dando uma olhadinha Nos piquetinhos do bezerro Estamos fazendo um roço Estamos fazendo uma limpeza Na terra aqui E ainda falta roçar Esse pedacinho aqui Já era pra ter terminado Mas não deu pra terminar E logo em breve Nós estamos Acabando de limpar Essa pontinha de pásco Que tem aqui Aqui já tô chegando No meu curral É onde eu faço Uma rocinha todo ano Então aqui nós Não faz a limpeza Se não for pra plantar E esse ano Não tá nada fácil de plantar Mas eu já vou passar aqui A roçadeira E o dessecante Pra mim Plantar aqui talvez um milho Uma abóbora Que todo ano nós plantamos aqui Então nós temos que realmente Deixar Esse mato aqui Só pode roçar Na hora de fazer o plantio Não podemos deixar A terra limpa Pra não Causar Erosões Não causar Erosões no solo E é isso aí, gente Eu agradeço a todos vocês Que acompanham o canal Vida na Roça Oficial Gostando do vídeo Deixa um joinha aí pra nós Inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra receber notificações Do próximo vídeo Obrigado a todos E até o próximo E ativa o sininho E ativa o sininho